Nós falamos aqui da rua do bairro São Pedro, o bairro São Pedro está recebendo a terraplanagem para receber também uma camada asfáltica. O bairro São Pedro está, as duas estão sendo preparadas para que em seguida possam receber a melhoria também com a camada asfáltica, assim como outros bairros, a exemplo do Caldeirões e Luísa Queiroz estão recebendo. Estamos aqui na comunidade do bairro São Pedro, onde esse trabalho também está acontecendo e as ruas também vão ganhar esse trabalho tão importante de infraestrutura. Lembrando que o bairro São Pedro, hoje o bairro São Pedro, era uma invasão também, uma área ocupada que se transformou em um lugar habitado e hoje a comunidade ganha a melhoria da infraestrutura. Lembrando que o bairro São Pedro, hoje 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 o bairro São Pedro.